Salve, rapaziada! Antes de ver esse vídeo, machadada no like, porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna Solvica. Ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito, compartilhe o vídeo, valeu? Tamo junto, rapaz! E depois da vinheta, mano, o que a gente vai fazer aqui? Olha quem chegou aqui para mim, mano, na Amazon. O que será que é isso, cara? Normalmente, eu recebo coisas. Então, vamos lá. Solta a vinheta! Rapaz, olha só! Chegou isso aqui para mim e vamos abrir essa bagaça, né? Vamos ver aqui o que que chegou para mim. Primeiro eu vou tirar a loja. Tá aqui, mano. Tá tudo colado, pá! E aí lá vai. Eu sou rugro mesmo. Abro na mão. Vamos tentar abrir na mão. Estoura isso aqui. Aqui e acolá. Pá! Pá! É tiro! É tiro! Isso mesmo! Ah, meu Deus do céu, cara! Ah, meu Deus! Ah, caraca, velho! Ah, meu precioso! Ah, meu exemplar do Campeon! 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 Cam sexta, não, foi na quinta, na quinta-feira e tá aqui, velho olha, mano, meu primeiro exemplar do Kamen Rider The Forest, vou ler com muito gosto, cara e com certeza farei uma revisão tá, um review aqui do primeiro exemplar do Kamen Rider The Forest aqui se Deus quiser, farei com o nosso amigo Felipe Pina isso faremos ao vivo tá, na Taverna Solvica só tenho que agradecer, mano agradecer porque passei tanta dificuldade no ano passado, no início desse ano também, e agora eu consigo comprar minhas coisas de novo e é uma coisa que, pô, tá aqui no meu braço, velho, né tá aqui no meu quarto inteiro essa paixão que eu tenho por esse herói obrigado, Deus, obrigado a todo mundo, tô muito feliz cara, tô muito feliz mesmo sem brincadeira nenhuma ai, mano por isso que eu digo, cara siga a Taverna Solvica ative as notificações compartilha o vídeo com os meus amigos temos produtos nós vindo por aí só vem, rapaz Kamen Rider The Forest agora na Taverna Solvica se não like a pro e venha beber com a gente aqui, Hen Shin Kamen Rider The First Rider Kick Rider Punch tamo junto